O nosso test drive da semana é com um velho conhecido aqui do canal. O Fiat Argo já passou pela nossa garagem outras duas vezes, sempre com o familiar pacote S-Design, que muda um pouco o visual e deixa o hatch com pegada mais esportiva. A linha 2022 não traz grandes novidades em relação ao modelo 2021 que a gente andou recentemente. Mas, em termos de mercado, o Argo vive um momento bem diferente da última vez que a gente andou nele. Se naquela época ele aparecia entre os 10 carros mais vendidos, agora a fase é outra. O Argo subiu no ranking e está entre os carros mais vendidos do Brasil. Em julho, por exemplo, ele foi o líder do ranking nacional com mais de 10 mil emplacamentos. E nos meses de maio e junho, alternou na liderança com a Fiat Strada. O sucesso pode estar justamente nesta versão S-Design. Se antes era um pacote adicional, agora a Fiat oferece como versão em seu site oficial. Para uma configuração de entrada de um hatch compacto, o Argo S-Design tem uma boa lista de itens. No interior, partida por botão com chave presencial. Isso já chama atenção de cara. Ar-condicionado com mostrador digital e função alto. Sistema de mídia do tipo flutuante com espelhamento para telefones. Além dos itens, o design interno também merece destaque. É bonito e bem acertado. E o Argo agrada muito diante dos concorrentes. Se você está buscando aí um hatch com versão parecida, tem o Sandero GT-Line da Renault. Já a dupla Onyx RS e HB20 Sport não consideram rivais do Argo S-Design, pois são versões com motor turbo e mais equipadas. Já o modelo da Fiat é só um pacote esportivado para dar uma cara diferente a essa versão. O visual externo continua bonito. E nessa cor branca, olha, me agradou de verdade. Para mim, a que mais se encaixa no carro da Fiat. Rodas de liga leve escurecidas, Aro 15, aerofólio traseiro e retrovisores em Black Piano e o nome S-Design Escurecido. Importante falar que o preço também mudou. Saltou de R$ 68 mil em fevereiro do ano passado, quando testamos o Argo 2021, para R$ 76.690 na linha 2022. Lembrando que a Fiat oferece outras cores na versão S-Design. Se quiser um branco perolizado, por exemplo, o acréscimo é de R$ 1.800. A mecânica também permanece a mesma. Motor 1.3 de 109 cavalos e transmissão manual de 5 velocidades. O Argo anda bem com esse motor. Talvez o melhor modelo da Fiat que se encaixa com esse conjunto mecânico. Lembrando que ele também é oferecido na picape estrada e vai chegar no SUV Pulse. E aí, o que acharam do Argo S-Design na cor branca? É a sua preferida? O hatch da Fiat continua bem equipado e mostra por que está na parte de cima entre os carros mais vendidos de 2021. Música 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 Legenda Adriana Zanotto